Natural de Recife, João Cabral de Melo Neto é um dos grandes poetas brasileiros do século XX. Entre suas obras mais famosas, encontra-se Morte e Vida Severina e O Cão Sem Pluma. E o poema de hoje, Para a Feira do Livro, encontra-se em várias das suas antologias poéticas. Folheada, a folha de um livro retoma o lângu do vegetal de folha-folha. Em um livro, se folheia ou se desfolha, como sob o vento a árvore que o doa. Folheada, a folha de um livro repete flicativas e labiais de ventos antigos. E nada finge vento em folha de árvore melhor do que o vento em folha de livro. Todavia, a folha, na árvore do livro, mais do que imita o vento, profere-o. A palavra nela urge a voz, que é vento ou ventania, varrendo podre a zero. É isso aí, pessoal! Até a próxima!